Fala galera, aqui quem fala o Vagabres Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada nesse vídeo eu vou comentar mais assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale Afinal né, hoje como todo mundo sabe, teve uma atualização bem importante aí da versão 15.30 E pra começar então, eu quero falar onde que a gente pode encontrar as armas exóticas que foram colocadas hoje no jogo Como falei hoje no vídeo postado mais cedo, três novas armas exóticas foram vazadas Mas somente duas delas foram lançadas hoje, que no caso é a Bazuca de Chug, Bazuca de Slurp E também o Lançador Quádruplo de Rajada E olhem só, essas armas você pode encontrar com a Medicina e com o Peixoto Que vocês encontram esses NPCs nesses locais que eu estou mostrando aí na tela O Peixoto pode ser encontrado lá no Penhasco Praiano ou no Castelo do Coral E com ele você consegue comprar o Lançador Quádruplo E com a Medicina né, que você encontra também lá no Penhasco Praiano Ou numa casa acima do Parque Gradável Você pode comprar com ela então a Bazuca de Slurp né E como dá pra ver as duas armas no momento estão custando apenas 600 barras de ouro Então é muito provável que já na próxima semana, nos próximos dias A SMG Frozen que foi vazada hoje né, a nova arma exótica Vai ser lançada aí no mapa também E rapaziada, outro assunto que eu quero comentar, já que eu falei agora sobre o Peixoto É sobre um mini evento que pode estar acontecendo já na próxima semana Que envolve o Dia dos Namorados, o Valentine's Day Bom, tipo assim, aqui no Brasil o Dia dos Namorados não é comemorado agora em fevereiro É somente em junho se eu não me engano Mas né, em muitos países é comemorado agora no dia 14 de fevereiro Tá, já na próxima semana, no caso no próximo domingo E tipo assim, foi encontrado hoje nos arquivos vários itens relacionados com o Dia dos Namorados Inclusive a relação com o Peixoto também Exatamente Além dessa música né, que hoje foi vazada Que eu já tinha mostrado pra vocês né, que tem o Peixoto né, um tema romântico e de música Outros itens foram vazados né, que podem ser recompensas gratuitas de um futuro mini evento Olhem só, foi encontrado esse spray né, que mostra um coração e o Peixoto Outro spray né, que mostra dois corações Um emoji né, que é de um coração ali E também né, foi encontrado dois banners Um que mostra né, um coração bomba E outro coração né, com uma flechinha que eu achei um banner bem legalzinho Então esses cinco itens hoje né, foram vazados Tem relação com o Dia dos Namorados Possivelmente vão ser recompensas gratuitas aí de um mini evento E não é só isso, esse envelopamento aqui de coração Aparentemente também vai ser uma recompensa gratuita Aí de uma batalha da comunidade de acordo com os leakers tá Ou seja, esse envelopamento né, provavelmente vai ser anunciado nos próximos dias Como que a gente vai poder conseguir ele Mas eu acho né, que vai ser uma recompensa gratuita Aí pra todo mundo conseguir facilmente na conta E antes né, eu falei sobre o Peixoto Vocês devem estar se perguntando o que diabos o Peixoto tem a ver com o Dia dos Namorados Porque ele apareceu né, nesse spray e também na música Mas não é só isso Hoje foi vazado também os desafios da décima e da décima primeira semana dessa temporada E os desafios da décima primeira semana, como dá pra ver na tela Os desafios épicos, fala a respeito do Peixoto E também do seu, digamos que romance Olhem só os desafios aí dessa semana Para você pescar diferentes tipos de peixes Para achar um encontro para o Peixoto Sirva um jantar chique no encontro do Peixoto Em qualquer restaurante Encontrar uma rosa na Fazenda do Aço Ou no Pomar Colete a Poção do Amor do Barba Feliz No Forte dos Fortes No Côncavo do Coral Ou na Fortaleza Frutiva Entregue a Poção do Amor no Pântano Gloop Ou no Bairro dos Barracões Colete caixas de bombons No Parque Agradável Na Lameira Arborizada Ou em Via do Varejo E para você escolher um personagem Para namorar a Adorável Então os desafios aqui da semana 11 Que vão ser liberados somente na outra quinta-feira No dia 11 de Fevereiro Que é perto ali do Valentine's Day Todos os desafios, como deu pra ver Tem relação com o dia dos namorados Desafios românticos, vou dizer assim E aparentemente o Peixoto está apaixonado O garoto Peixoto está crescendo E o último desafio, né Fala para a gente encontrar um personagem Para namorar a Adorável Que pra quem não sabe É essa skin, né Chamada Lovely em inglês Que eu já mostrei no vídeo postado mais cedo Que vai ser lançada na loja Aí nos próximos dias E não é só isso De acordo com vazamentos Essa skin e também sua versão masculina O chamado Cuddle King Vão ser NPCs Que vão aparecer no mapa no futuro, né Muito provavelmente Aí na próxima semana também Então tá aí, né Vazamentos e novidades bem interessantes Com relação ao dia dos namorados Que vão chegar no jogo aí nos próximos dias E pelo jeito, né O Peixotão está apaixonado E, manos, olhem só Outro assunto que eu quero comentar É a respeito do novo local Que hoje foi colocado no mapa Que tem relação com o Mandaloriano Mais ou menos no centro do mapa agora Você vai encontrar esse local aí, manos Que é um local, né Não muito grande Não tem muito loot ali Mas enfim, né Tem essa temática do Mandaloriano Já que hoje, né Foi lançado o modo por tempo limitado dele Bem diferenciado também Então tá aí, né Um novo local Para você poder explorar aí no mapa Aqui nessa temporada 5 do capítulo 2 E ainda falando nesse modo Um detalhe importante Um aviso É que ele contém músicas com direitos autorais Então se você é criador de conteúdo Olhem só o que a Epic Games colocou no Twitter Criador de conteúdo Vocês podem ter notado Que o MTL Caçada do Mando Contém músicas licenciadas No entanto Você poderá transmitir Ou postar seu conteúdo Do modo por tempo limitado No YouTube Sem desmonetização Até o dia 9 de fevereiro Às 11 horas da manhã No horário de Brasília O conteúdo será desmonetizado Após esse período Então se você tá pensando Em postar vídeos no YouTube Aí jogando esse modo Ou fazer lives E tudo mais Tá aí um aviso bem interessante E olhem só Outra parada que eu quero comentar É sobre correções de bugs Hoje como teve na atualização 15.30 Uma atualização bem grande É claro Vários bugs foram solucionados Olhem só o que a Epic Games escreveu aqui Problemas gerais Dificuldade para editar Estandardes com controle Mudanças futuras No conjunto ilimitado Tempo de carregamento Maior do que o normal Após terminar uma partida No Playstation E também no Xbox Acessório para as costas A criança bloqueia a visão Quando o jogador Mira para baixo Essa aqui Naquele bug Que eu já tinha mostrado Da mochila do Mandaloriano Agora ela não vai mais Bloquear a visão É uma parada bem importante Finalmente Corrigido pela Epic Games Traje arremesso Está sem pelos faciais Essa aqui é outra parada interessante A skin do jogador de basquete Tinha mudado na última atualização E agora ela voltou ao normal Era apenas um bug E efeitos sonoros Com atrasos no áudio Modo Battle Royale Receber dano durante a queda Dentro de um carro Veículo OG Beer Temporariamente removido Aí está ali Entre parênteses Reabilitado Efeito de cura do ponto zero Temporariamente desabilitado Agora foi reabilitado Modo criativo Hologramas Não estão visíveis Para alguns jogadores No Xbox Abas de dispositivos E estruturas Pré-fabricadas Estão trocadas Ao visualizar Ou inventar No criativo Modo salve o mundo Animações incorretas De picaretas E eliminar Usurpadores Não conta Para as missões De aventura E também nos mobiles O bug corrigido É que os botões RT barra LT No controle Xbox Elite Em dispositivos Android Então tá aí E a todos os bugs Solucionados nessa atualização Se você estava Sovendo com algum Desses problemas Agora todos eles Já foram 100% Corrigidos Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe nos comentários O que você achou Dos assuntos Que eu falei aqui O que você acha Do Peixoto estar apaixonado Se você gostou disso Ou não E claro Fique ligado Nos próximos dias Provavelmente Vai ser anunciado Um mini evento Vou dizer assim Aí dos dias dos namorados E quem sabe Várias recompensas Gratuitas Vão fazer parte do evento Algumas recompensas Que eu inclusive mostrei Aqui no começo Do vídeo Para vocês E se você gostou Do vídeo Manos Deixa o likezão Porque não custa nada E me ajuda muito E claro Também mande para os seus amigos Para todo mundo ficar ligado Em mais assuntos E novidades Interessantes Aqui do jogo Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu fui E aí E aí Obrigado.